Assim disse minha mãe, nasce a ave, nasce o peixe, nasce a trama dessa rede que embala seu coração. É do ato assim bordado, assim disse minha irmã, nasce a gente, cresce a lua, o mar é cheia, quase nua, acalando de paixão. É do ato assim grato, assim diz meu coração, nasce o homem, sua sede, toda trama mesma rede onde sonha esta canção, esta canção. O horóis há de sangrar, se rachar meu coração, seja seco ou temporal. Seja renda de cristal, seja o fio de algodão, venha sendo bem ou mal. Embalou meu coração, numa rede nordestina, essa fúria palestina. Esse medo de prisão, este medo da paixão, torturando esta menina. É do ato assim grato, assim diz meu coração, nasce o homem, sua sede, toda trama mesma rede onde sonha esta canção, esta canção. O horóis há de sangrar, se rachar meu coração, seja seco ou temporal. Seja renda de cristal, seja o fio de algodão, tenha sido bem ou mal. Embalou meu coração, numa rede nordestina, esta fúria palestina. Esse medo de prisão, esse medo da paixão, torturando esta menina. Esse medo de prisão, esse medo da paixão, torturando esta menina. Esse medo de prisão, esse medo da paixão, torturando esta menina. Esse medo de prisão, esse medo da paixão.